Você me olha tão estranho Você me diz pra nada eu mais te mandar E não vai ler os meus poemas Nem minhas canções vai escutar Mais uma vez você nega Mais uma vez você diz não Mais uma vez você fecha A borda do seu coração Ao telefone você me atende E até finge me tolerar Perto de mim você me acende Faz o meu coração pulsar Eu não consigo ver o seu sorriso Eu não consigo olhar no seu olhar Um sorriso abre muitas portas Uma porta aberta deixa o amor entrar Mais uma vez você nega Mais uma vez você diz não Mais uma vez você fecha A borda do seu coração Ao telefone você me atende E até finge me tolerar E até finge me tolerar Perto de mim você me acende Faz o meu coração pulsar Eu não consigo ver o seu sorriso Eu não consigo olhar no seu olhar Um sorriso abre muitas portas Uma porta aberta deixa o amor entrar Mais uma vez você nega Mais uma vez você diz não Mais uma vez você fecha A borda do seu coração A borda do seu coração Mais uma vez você nega Mais uma vez você diz não Mais uma vez você fecha Mais uma vez você nega 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 Mais uma vez você nega